Então vamos onde? Tell-me o chi fora de contexto. Bora lá. Achavam que era um moncho, boy? É o teu... Como é que é, meu boyzinho? Está-se fixa o quê? Oh, é assim, boy. Como é que é, ruda? Restei um boi da 9 estados a ver. Tipo aí com o quê? 14 years old? Nah, slight, slight, slight down, down. A little bit down. Those kids com pá aí, tipo, I don't know, 8 years old, estás a ver? É pá, eles estão a precisar aí de uma cena para ver, estás a ver? E por isso eu acho que a ideia do meu primo, my cousin, Chi, it's sexually good. You know what I mean? Porque basicamente os gajos estão aí, tipo, a chilar, estás a ver? Tipo, não têm nada para fazer. Estão só a ver o Baby Shark on a daily basis. E tipo, só a ver um canal chamado Chi Kids, boy, está lá o meu primo, estás a ver? Tipo, a dizer... Como é que é? Daqui, falo, verão, escravo. Pupo de pazaco, como é que é? Oh, não, oh. Não, tu tens... Oh, olha para essa paleta, boy. Não, oh, esse direito aí, oh, não, o gajo tem ganho da cena. Uh, boy, não, oh, cinco florescentes. Não, não pode, não, não pode. Curtes, curtes a cena? Ah boy, eu sei, eu sei, eu sei, meu boy. Oh, estamos aí, todos juntos, meu boy. Não, vocês têm que admitir que o meu primo tem boi da dorito, não é? Boy, oh, não, boy, esse boy, esse boy, digo-vos já. Oh, percebi tudo, percebi tudo o que o boy disse até agora, oh. Oh, para memorizar essa letra, um gajo tem mesmo que... Oh, tem que estudar mesmo iraquiano, boy, porque eu não percebi melhor o que esse boy disse. Eu já não me lembro de nada disto. Oh, não, alguém que liga cá mães, boy, porque o gajo estava errado, boy. Piadas, ele adora quando eu digo, boy. Não, isso é que é português mesmo. Estás a aprender português na escola para quê? Na vez a quem ouvir mesmo, estou a ouvir, boy. Estou a ouvir é que sabe mesmo qual é que é a coerência frásica, boy. Não, esse boy está aí mesmo, esse boy deve ter tido 25 a português mesmo, boy. Muitos invejam e eu estou na boa. Muitos já dá dois nunca o pica em Lisboa. Desde o fim do cheiro é só trafoguice. Como os meninos não morrem... Boy, o gajo é boa da... Porquê que isto está? É uma trafoguia, boy. Oh, boy, não. Oh, essas dicas aí matam-me sempre, boy. Quando os gajos começam a dar esse fast flow, E aí com esse... Nessim, Bessim, Bessim, Bessie, Gessie, Gessie, Gessie. Um gajo chica mesmo, fô boy. O que é que esse gajo está a dizer, mano? Um gajo não entende. É o Van Zee no início. Coitado Van Zee, mano. Foi quando o gajo começou, não. Boy, não. Esse boy está a dizer que é tipo Chi, boy. Não, não pode. Coitado Van Zee. Isto foi mesmo no início do gajo, mano. Nem sabia que ele era, sequer. Oh, oh, primo. Boy, mais vale o rei louco do que o no coste, boy. Fucking Rari's on my fucking yard, boy. Fucking Rari's, man. My fucking Lambo. No Dubai, com esse meu curso 400 paus, Comprei-me nele o Telmo, estamos aí. Vendo aí cursos de como fazer rap. 400 paus, only. I'm fucking freaky. Skrrr. Oh, boy. Keltan. Uh, skrrr. Boy, gelo está na veia tipo Canadá, boy. Essas dicas, boy. São essas dicas que me fazem o coração bater, boy. Eu estava a nascer. My mother was giving birth. And I was like... I was coming out of the uterus. Ya, tipo o útero. E estava mesmo assim. Oh, boy. Nah. Estava a ouvir na rádio, nessa altura, in the radio. E estava um bacana dizer assim. Dicas frias tipo Canadá. E eu assim, boy, vou nascer. This is my moment. E nasci. Boy, I see. Boy, I see. Skrrr. Let's go. Skrrr. 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 Sente que temos muito pouco do Telmo hoje em dia, meu. O Telmo parece que desapareceu. Oh, ya. Deixa-te só de dar-lhe uma dica. Oh, Rolling Loud. Ganda festival, boy. Nah, vem Trip Red. Vou ouvir. Estou lá mesmo. Primeira fila. Ya. Estou a sentir aquele som. Ganda drena, boy. Lona Johnny. Hum. Foo. Né. Esse drena dá-lhe boé, boy. Quando o gajo disse, estou aqui no chilling in the night. Ya. Curti boé, boy. Ganda dica mesmo. Pá, senti boé. Lil Baby. Não. Curto boé esse boé. Curto boé esse boé. Só que eu não falo francês, ya. Então fica... Fica... Fica fucked para mim, às vezes. Oh, esse aí não tem marca. Mas oh, boy. Carline Herrera. Armani. Oh, mesmo. Telmo está aí mesmo na via. Mas putz, oh. Skrrrrr. Galera. Oh, galera. Estamos juntos. É nóis, ya. É nóis, ya. Estamos aí na via. Ya. Na drena. Na drena. Já disse você que gosto muito do Wetchy Bad Gang. É nóis. Oh, mano. Que o Javar disse do caralho. Está muito bom fora de contexto. Está incrível isto, bro. Está muito, muito bom. Wetchy Bad Gang. Muito bom, mano. Muito bom. Jesus Christ. Ai, que grande personagem.